Salve, salve, amantes do basquetebol, eu sou o Paris e você está aqui no Spergon Hoops. No vídeo de hoje, mano, uma novidade básica aqui. Vou colocar pra vocês aqui 3 jogos com 3 jogadores, como vocês já viram no título. James Harden, numa performance sensacional, com 31 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Já tô dando um spoiler aqui de como foi os números dele, pra que você saiba que vai ser da hora o vídeo. Também tem Derek Rose, mano, com 22 pontos e 6 assistências. E vou colocar também Damian Lillard, em homenagem a ele, essa camisa aqui que eu tô gravando agora. Com 32 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Vamos começar pelo James Harden. Pelo James Harden, né? Bora lá, vamos reagir ao James Harden. Eu não vi ainda como é que foi a performance dele, só tô sabendo dos números. Vamos ver junto aqui, bora lá. Se liga aí, ó, começando aqui, já estão entrando pra quadra, pro ginásio. James Harden ia tacar a bola, meter um step back ali, errou o arremesso. Errou o primeiro arremesso do James Harden, mas ainda tomou a bola. Toma. Tá adorado o número da camisa do... Oh! Linda bola. Acho que é em homenagem ao ano novo chinês, né? Dois pontinhos pro James Harden, agora uma assistência pra ele. Vamos ver como é. Mano, tá jogando muito, né, mano? Performance de MVP em todos os jogos. Tava com média aí, acho que fez mais de 10 jogos seguidos, mais de 40 pontos, né? Tava jogando demais, né? Falta em cima dele, tomou a bola do Novichis, do Novichis ali, como se fosse uma criança, né? O Kenneth Farid, que tava encostado no Denver Nuggets, tá ocupando o lugar do Capela, tá ocupando bem. Ó o James Harden, ó. Aí você não sabe se você vai pra cima na marcação, é sempre aquele dilema, aquela história do jogo eficiente do canhotinho aí. Ó lá, ó. Você não sabe se vai pra cima porque o arremesso dele é afiadíssimo. Vai lá, ponte aérea. Porque se você marca muito em cima, ele te corta porque ele é muito forte, mano. Sempre menciona esse detalhe. Porque o James Harden, ele tem o tronco muito forte, né? Ele tem o tronco muito forte. Tanto é que ele desloca sempre o marcador no tranco. Ó lá. Aí se você dá espaço, ele mexe essas bolas. O que você faz contra um cara desse? Sem contar, pra quem joga basquete, sabe o que é chato marcar um canhoto, hein, mano? Canhotinho aí sempre mete umas bolas que você não consegue marcar. A bandeja do canhoto é chata demais. Bela assistência. Oh! Aí sobrou Farid contra o Luka Donc, né? Passou por cima. 66 a 52 é o jogo. Estamos acompanhando o James Harden e sua performance contra o Dallas Mavericks. Depois manda nos comentários aí se vocês curtiram esse modelo aqui com três performances aqui diferenciadas. A primeira aqui. A gente já tá vendo aqui. Nossa, o Dante está mal. O que é isso? Tá aí mesmo, Harden? Oh! Dali mesmo, hein? Dificultou ainda pra ficar mais bonito. Então vocês mandam nos comentários aí se vocês curtiram. Eu tava mandando só os duelos, né? No mesmo jogo, os caras duelando ali. Uma performance diferenciada. Porém, eu decidi mudar dessa vez aqui. São três performances. Um em cada jogo. Mas a gente consegue ver mais jogadores aqui, né? Linda assistência. Isso aí é de lei, né? Ele tem um olho nas costas do James Harden. Essa assistência aí por trás sempre tá muito certo. O Dante que tá meio perdido contra o Harden, hein, mano? Pelo menos é o que parece aqui. Falta. É o que parece aqui no highlights do Harden, né? Tem que ver o Dante depois. Pra ver se... Porque aqui não vai aparecer sexta do Dante. Pô, subiu no meio dos dois, mano. Ninguém subiu junto. Vamos ver agora. Chris Paul com a bola. PJ Tucker. Eric Gordon. Cadê o Ryan? Ah, é porque ele é boa. A assistência pro Chris Paul. Certeza. É isso mesmo. Pô, como é que ninguém pegou o rebote? O Kenneth Farid pegou sozinho no meio de quatro jogadores do Dallas. Corta. Olha lá. Ele corta pra esquerda e já joga no meio. E mete essa assistência maravilhosa pro Jerry Green. Oh, oh. Horrendo. Ah, não tem nada de mar. Como pode, mano? Stack back. Maroto ali. E sexta. O grande diferencial do Harden, mano, que eu comento até com os camaradas no rachão, é que ele arremessa tranquilamente de qualquer lugar da quadra. Independente da distância que o marcador... Olha lá. Da distância que o marcador tá, mano. O cara tá em cima, com a mão na cara dele e ele tem a mesma forma, o mesmo arremesso... Oh, que tomada de bosta. O mesmo arremesso como se estivesse sozinho, mano. Como pode? Falta do Don'ty. É foda, né? Não, vamos confessar que essa daí não foi falta do Don'ty, não, mano. Ele travou, mano. O Harden que veio pra cima dele. Ixi, 117x103. O Houston Rockets ganhou provavelmente aí esta partida maravilhosa. Olha lá, mais uma do Harden. Você é louco, 120x103. Harden com a mão calibradíssima, moleque. Já vimos a performance do Harden aqui, mano. Foram 31 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Uma performance digna de MVP, como ele tá jogando, né, mano? Digno aí de receber o... O segundo MVP que veio do ano passado. Agora vem esse. Tá jogando demais, né? Vamos partir agora pra outro jogador. Derrick Rose que jogou também depois de... Tá com problema no tornozelo aí. Voltou da lesão no tornozelo. Vamos lá ver. Já adianto pra vocês que são 22 pontos. 6 assistências pro monstro Derrick Rose. Bora lá. Vamos lá. Começou o jogo aqui. Contra quem que é? Clippers. Putz, que merda que o Lou Williams fez. Bola no Teddy Gibson. Sexta do Teddy Gibson. Não sei por que que mostrou essa sexta aí. Se o Derrick Rose nem participou. Foi ele que tomou a bola? Será? Acho que foi, né? Acho que foi isso. Olha lá. 25, Derrick Rose. Agora tá com as trancinhas no cabelo. Uh! Ele é demais, né, velho? Nossa Senhora. Deu contato. Chamou. Reduziu a velocidade aqui. Chamou no floaterzinho. Sexta. Acabando o primeiro quarto. Derrick Rose com a bola. Certeu. Uh! Mano. Não tem ninguém mais da hora de assistir do que o Derrick Rose, mano. Olha essa bola, velho. Esse reverso. Essa jelly. Você pode chamar como você quiser, mano. Mas ele é o melhor jogador da liga hoje pra executar essas bolas aí, mano. Joga demais. Assistência pro Carlton Towns agora aí. Estamos no segundo quarto. Isso que ele nem tem muitos minutos de quadra, hein, mano. E faz todas essas pontuações altíssimas aí. Pra quem tem pouco tempo de quadra é alto, mano. Ó. Trocou de velocidade. Ele mudou de velocidade. Reduziu na entrada do garrafão. Acelerou de novo. Fez a bandeja. O pivô nem viu, mano. Lá vem ele. Nem sei quantos pontos já foram dele aí. Ei! Crossover. Olha isso, mano. Ele tem muita noção de espaço embaixo do Adam. É sensacional ver o jogo desse cara, mano. Eu sou muito fã. Muito fã mesmo. Opa! Achei que a bola ia escapar dele. Três. Dois. Ô, moleque! Pra finalizar o quarto em 63 a 55. Ele mete essa bola maravilhosa, mano. Caramba. Achei que o Mani ia acertar do clipe hoje agora. Derrick Rose joga demais, mano. Ó o Luílios vindo tomar a bola. Vai tomar nada, pai. Aqui é MVP. Ainda tomou essa bandeja na cara aí pra ficar esperto. Linda a bola de Rose. Joga demais. 91 a 76. O Clippers que desmontou, né, mano? Saiu o Tobias Harris. Tava mó bem no começo da temporada. Ih, desmontou tudo de novo. Vai fazer uma reconstrução aí. Coitado do DPC, né? Dois por cento que torce pro Clippers aí. Vai sofrer. Eu tô sofrendo também. Torço pro Bulls. Mas eu vejo o Derrick Rose jogar aí no Wolves. Já me satisfaz. Meteu o lance livre. Meteu o lance livre. Ele de novo vai partir pra dentro. Mano, no X1 não tem pra ninguém. Errou! Oh, ele não é de errar essas maneiras. O que foi falta, hein? Foi falta do Patrick Beverly. Jumpshot. Travou ali. Subiu retinho no jumpshot. Pull up, né? Carman Tintalos na bola. Derrick Rose vai dar toco. Tomou embaixo. Mano, é muita inteligência. É muito QI de jogo, mano. Tomou embaixo que o cara nem viu ele tomando a bola. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. Por que esse cara não é saudável, velho? Se esse maluco aí estivesse tornando ele joelho, ia ser o melhor armador da história da liga, mano. Você é louco. Ó. Sem saúde tudo isso, hein? Que isso. É muito rápido. De novo, de novo, de novo, de novo. Vai. Ah, não passou de novo. Fazer o quê? Lance livre, vai bater. Bate mais um lance livre e converte. E é isso. Acabamos, então, de ver Derrick Rose aqui, mano. Performance sensacional. 22 pontos, 6 assistências voltando de lesão. Joga demais, né, mano? O jogo dele é muito plástico, muito bonito. Mete umas jelly aqui, ó. Pra qualquer lado que ele for na bandeja ali, ele tira do pivô tranquilamente e mete bola, velho. Agora vamos partir pro Damian Lillard? Aqui, ó. Camisa zero do Porto no Trial Blazers. Um dos melhores armadores da liga atualmente. 32 pontos, 7 rebotes, 6 assistências. Bora. Começando aqui, então. A bola do Lillard? Opa, vai dar uma assistência. Aí, ó. Esse é outro que arremessa de qualquer lugar, hein? Bolaça! Tava paradinho ali. Ele paradinho, sem marcação. É impossível não cair, né? Ele arremessa demais, mano. O quê? Uh, achei que ia ser sexta e a falta. Duelo aí contra o Westbrook, né, mano? Os dois camisas zero aí. São diferenciados na NBA. Bandejinha de direita, encurtou o espaço pro toco ali. E os caras falam, é, vem pela esquerda e tem que soltar com a esquerda. Às vezes, mano, você soltando com a direita ali, você solta perto do ar e da tabela. Assim, curta o espaço pro cara que é bom de toco. Tá ligado? E o movimento é mais rápido quando você solta com a mão que tá pra dentro. Uh, bela assistência. Bela sexta. Segue o jogo. Damian Lillard joga muito, hein? E não tem... Não tem tanta mídia, né? Ó, reduziu. Os dois caras em cima dele, ele conseguiu fazer esse contra-ataque. Pensa que é fácil, é difícil pra caramba, velho. Lá vem Damian Lillard, ó. Hey, Damian! Tomou um toco, mas foi falta. Acho que foi toco só, hein? Tá tirando, hein? Pra mim foi toco só. Hum, trocou o lado da bandeja. O Damian Steve Adams passou voando do outro lado lá. Floaterzinho. Bela bola. Pontua demais, hein? Olha! Passou por baixo, meteu um reverso. Soltou na tabela. Linda sexta do Damian Lillard. Tá explosivo, hein, mano? Faz tempo que eu não vejo jogo o Damian Lillard. Olha que visão de jogo. Maravilha. Arremesso na correria. Arremessa demais. Ele tem um arremesso muito leve. Pode reparar. O arremesso dele é bem leve, bem maroto. Tranquilo. Falei, ó. Encurtou o espaço da bandeja. Veio pela esquerda, soltou pra direita. Já solta lá perto da tabela. E do aro. Hum, ele vinha pra Dunk. Vinha pra Dunk e fizeram a falta nele. Eu nem sei quanto é que tá o jogo. Nem tô reparando no jogo. Tá tão da hora. Tá perdendo, mano, pro... O Clown. O Clown. Bela visão de jogo. 13 pontos é a diferença. Uh! Esse daí se esticou pra dar assistência pro Lillard, hein? Que era... Tinha tudo pra ser um turnover. O CJ McCollum se esticou pra caramba pra conseguir segurar esse pass. Bola de 3. Jump dele foi pra frente pra sair do Tokugash Brook no primeiro movimento. Depois ele pulou pra frente. Linda bola. Caiu pra 11, hein? Vamos ver. Ah, falta de novo, caramba. O Clown. O Clown tá sentando pau no Lillard, hein? 108 a 120. Ah, era. Abriu 12. Abriu 12 e caiu pra 9. Agora caiu pra 9 com a assistência do Lillard. E a sexta de 3 pontos. E é isso. Perdeu. 111 a 120. O Clown. O Clown. O Clown. Tem os dois caras aí, né, mano? O Westbrook. Eu não sei. Não me engano. Foi nesse jogo que os dois fizeram o Triple Double. Então vai ficar difícil de ganhar, né? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, mano. Só jogadores sensacionais com performances diferenciadas. Primeiro James Harden. Depois de Rose. Depois de Mia Lillard. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, mano. Comenta aí se vocês curtiram esse formato aqui com os três jogadores jogando aí. Dando suas performances. E, mano, nos próximos aí, se vocês curtirem, coloco mais três aí diferenciado. Basta eles jogarem bem que vai estar aqui no nosso canal, certo? Mano, deixa o like. Se inscreve se não é inscrito. Instagram tá na descrição. Você acompanha lá no SP Urban Hoops do Instagram as notícias diárias do mundo da NBA, certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.